Horta em casa com garrafa pet Para fazer uma horta de garrafa pet em sua casa, você vai precisar de Uma garrafa pet de 1 a 2 litros, tesoura sem ponta, terra e semente da sua preferência. Como fazer? Primeiro passo, cortar a lateral da garrafa. Segundo passo, perfurar a parte inferior da garrafa para não acumular água. Terceiro passo, preencher a garrafa com terra e começar o processo de plantação da semente. Se você quiser, pode usar um cordão para amarrar em sua garrafa e deixar sua horta suspensa. Mãos à obra!